e é só entrar em contato com a nossa central de atendimento que nós iremos dar um jeito de fazer a melhor solução para você e não importa se a sua reserva foi feita através da nossa central ou por meio de um site reservas online esse problema é solucionado diretamente conosco